Salve, salve, pessoal, Terra Negra, tudo certo? Pois bem, meu nome é Celso, eu sou professor de História e hoje a gente vai começar uma pequena revisão para a prova da Unicamp com tema relevante, que inclusive tem belas aparições nas últimas provas. O tema selecionado para esse vídeo é o tema do movimento operário na Primeira República, ou se você preferir assim entender, República Velha, muito embora tenha um nome pejorativo. Movimento esse que se desenha, principalmente final do século XIX, 1889, exatamente na primeira metade do século XX, mais especificamente até a década de 1930, quando começamos então uma nova era republicana. Pois bem, para a gente entender um pouco esse movimento operário na República Velha, ou Primeira República, a gente precisa mais ou menos entender que essa é a gênese do movimento operário no Brasil. Tal como a Inglaterra vivenciou o seu movimento operário no século XVIII e principalmente no século XIX, logo após o processo de Revolução Industrial, eu posso dizer que o Brasil vivia o seu processo de Revolução Industrial, ali principalmente no Segundo Reinado, período da Elra Mauá, um surto de industrialização, depois, década de 1910, quando nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial e o Brasil também vai ter que substituir os produtos que ele importava, portanto, passando a produzi-los aqui em território nacional. E eu acho que mais ou menos você já entende bem assim que onde existe um processo de Revolução Industrial em curso, certamente existe o operário insatisfeito com aquelas condições de trabalho e eles vão se mobilizar de uma maneira engajada. Pois bem, se a gente for avaliar uma Revolução Industrial na Inglaterra e o movimento também operário inglês, nós vamos chegar a algumas semelhanças, porque aqui no Brasil nós vamos ter a realização de greves. Algumas soltas, espaçadas, setorizadas, algumas outras já chamando bastante atenção, e eu chamo a atenção de vocês exatamente para a grande greve geral de 1917, ano ex da Revolução Russa, quando cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre pararam como um todo, inclusive independente de organizações profissionais. Como o próprio nome diz, foi uma grande greve geral. Tema esse que passou durante muito tempo incubado nas provas de história e pouco lembrados e tem sido recorrentemente trazido por elas. Inclusive, em relação a essas greves, dá para a gente até perceber algumas pautas bem interessantes cobradas. Melhores salários, menor jornada de trabalho, mas o engajamento da mulher nesse movimento grevista de 1917 também chama atenção. Muitas mulheres, inclusive, clamavam, primeiro, por melhores condições de trabalho, principalmente por elas, que por serem mulheres, eram colocadas de lado, ganhando salários ainda menores do que os homens, e principalmente clamando contra o assédio sofrido no ambiente fabril. Tema esse, inclusive, muito pertinente até os dias de hoje. Uma segunda coisa que chama atenção, formação de sindicatos. Em comparação ao movimento operário inglês, também nada de novo. Ou seja, organizações de trabalhadores que se unem, formam, então, essas agremiações sindicais, para que possam bater de frente com os patrões de maneira mais organizada. E aí, a gente vai começar a entender, sobretudo, que o governo vai começar a ficar apavorado em relação a essa movimentação operária como um todo. Chama atenção ainda, nesses movimentos operários brasileiros, a infiltração de estrangeiros. E aí, falar em São Paulo, pensar em estrangeiro, volta no século XIX do café, e a gente logo vai chegar, por exemplo, nos italianos. Então, muitos homens e mulheres que vinham de lá, da Europa, já com a experiência de mobilizações sindicais, e que, por vezes, chegavam aqui no Brasil e davam esse toque de consciência que faltava no operariado brasileiro. Ah, inclusive, muitos desses estrangeiros, trazendo ideias do século XIX, que, para o Brasil, eram bem novas, ideias comunistas e ideias anarquistas. Aqui no Brasil, inclusive, esse anarquismo vai ganhar uma nova conotação e a gente vai ver sindicatos organizados com propostas anarquistas. Mas, como sindicato e anarquismo são duas coisas incompatíveis, já que um sindicato tem quem manda e quem obedece, e os anarquistas propõem uma organização coletiva mais horizontal do que vertical, simplesmente a gente prefere dar o nome de anarco-sindicalismo. E aqui, então, nós já elegemos os grandes vilões, porque a governança brasileira começa a entender que é a infiltração desses estrangeiros que acabava atrapalhando toda a dinâmica do operariado brasileiro. Por fim, esse governo da Primeira República vai começar a perseguir os movimentos operários, sejam eles as greves, sejam eles os sindicatos, e nós vamos ter, então, uma mobilização governamental para abafar esses movimentos sublevantados. E aí eu cito duas ações governamentais. A primeira delas, uma lei chamada Lei Adolfo Gordo, de 1907. Lei essa que falava que o governo passava a poder expulsar, quando quisesse, qualquer tipo de estrangeiro em solo nacional por questões, sobretudo, que vinculavam-se à ordem nacional. E sob esse lema da manutenção da ordem nacional e de evitar-se movimentos operários expandidos, o governo, baseado nessa lei Adolfo Gordo, ele consegue promover, pelo menos, centenas de deportações nas décadas de 10, 20, chegando até 30. Uma segunda lei que chama bastante atenção é a Lei Celerada, já do finzinho desse governo, quando o, então, presidente Washington Luiz, por meio da Lei Celerada, ele permite com que o governo passe não só a censurar meios de comunicação, como também de perseguir movimentos sindicais e proibir organizações coletivas nas ruas brasileiras, se assemelhando bastante a um cenário ditatorial. Exemplo, na ditadura militar brasileira, décadas de 60, 70, nós vamos ter exatamente essa mesma questão. Censura à imprensa e proibição das reuniões públicas. Dá pra ver, então, sobretudo, como essa Primeira República tratava o movimento operário e a tratava na ponta do cacetete mesmo. Então, essa questão de questões sociais são casos de polícia é uma frase que, inclusive, vai ser atribuída ao presidente Washington Luiz, sobretudo pela forma com a qual ele via esse processo. É possível, portanto, entender que a Primeira República fecha o ciclo sabendo dialogar muito pouco com os operários. E, consequentemente, isso contrasta muito com o que vai aparecer a partir de então, porque o próximo presidente, chamado Getúlio Vargas, promove não só o controle dos trabalhadores, mas também dos movimentos sindicais durante a era Vargas. Sobretudo, dá pra gente perceber como, por exemplo, ao aprovar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, Vargas não só se postula como pai dos pobres, aquele que dá a lei trabalhista, mas também a mãe dos ricos. É um homem que proíbe as greves e, consequentemente, também vincula os sindicatos ao seu governo. O que vai acontecer, portanto, é que se, na Primeira República, o Brasil estava perreado de movimentos operários e, principalmente, de greves danosas aos donos de indústria, no contexto da era Vargas, o que nós vamos perceber vai ser uma relativa ordem nesse sentido, já que os trabalhadores se identificavam com o discurso daquele novo governo. Pois bem, fica aí, então, a dica. Movimento operário na Primeira República tem uma bastante pertinente pra prova da Unicamp. Um abraço, até a próxima, tchau! 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 Tchau!